Boa tarde a todos, muito obrigado, queria antes de mais nada agradecer a presença de vocês aqui. Ela nos dá a oportunidade de explicar e esclarecer, caso vocês tenham perguntas depois dessa breve exposição que eu vou fazer, o relatório, a decisão que saiu hoje lá no OMC do órgão de apelação sobre dois contenciosos muito parecidos, mas que são formalmente distintos, que foram movidos pela União Europeia e pelo Japão contra o Brasil, que envolveram diversos regimes tributários brasileiros. Esse relatório, ele deve estar sendo colocado no site da OMC agora, e vocês devem se lembrar que o relatório do painel, na etapa anterior desses contenciosos, ele foi divulgado em 30 de agosto do ano passado, 30 de agosto de 2017, e que o Brasil notificou a OMC a sua decisão de apelar de vários aspectos do relatório do painel no dia 28 de setembro de 2017. Então, um pouco mais de um ano depois, a gente tem agora o relatório do órgão de apelação. As medidas questionadas pela União Europeia e pelo Japão foram sete. Eu vou lê-las rapidamente aqui para vocês. A primeira é a Lei de Informática, é um programa antigo, já que foi iniciado em 1991, e que tem toda uma legislação derivada, decretos e portarias. O segundo é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, que é conhecido pela abreviação de PADIS. A terceira medida é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para TV Digital, P-A-T-V-D. O quarto é o programa chamado Inclusão Digital. O quinto é o Inovar Alto. O sexto programa questionado, ou a medida questionada, foram suspensões que o governo brasileiro instituiu da cobrança de tributos nas aquisições de insumos por empresas que são caracterizadas na legislação brasileira como empresas predominantemente exportadoras. E aí passaram a ser referidas como PEC, na sigla em inglês, Predominantly Exporting Companies. Então essa foi a sexta medida questionada. E a sétima, parecida com a sexta, é um regime que se chama Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras. Esse é o RECAP. Então um total de sete regimes tributários tiveram em questão e foram questionados pela União Europeia e pelo Japão. O painel tinha concluído no seu relatório que todas as sete medidas eram incompatíveis com a OMC. E que de uma maneira ou outra eram subsídios proibidos. Vocês devem conhecer a legislação da OMC. Você tem um acordo, que é o acordo de subsídios, que classifica os subsídios em três tipos basicamente. Você tem os proibidos, que é um conjunto reduzido, são dois tipos que são subsídios proibidos, independente das características ou da forma, se eles estiverem em determinadas condições ali, eles são considerados proibidos e ponto. Tem os subsídios que, não sendo proibidos, podem ainda assim ser acionados por conta dos efeitos que eles causam, efeitos adversos no comércio internacional. E um terceiro grupo são os subsídios que não são nenhum nem outro e que, em princípio, são permitidos. O painel considerou que os sete eram subsídios proibidos. E ele, além disso, no caso dos cinco primeiros regimes, esses que eu mencionei, lei de informática, PADIS, PA, TVD, Inclusão Digital e Inovar Alto, o painel entendeu que eles eram subsídios proibidos porque eles envolviam um requisito de conteúdo local. Esse é um tipo de requisito que faz com que o subsídio seja considerado proibido. E no caso dos outros dois, aquele do PEC e do RECAP, sobre as suspensões tributárias, o painel entendeu que eram subsídios proibidos porque eles eram condicionados a desempenho exportador. O órgão de apelação, na decisão divulgada hoje, reverteu várias, várias conclusões do painel. Eu vou resumir pra vocês aqui essas reversões. Eu acho que o pessoal aqui distribuiu umas informações de apoio que dão um pouquinho mais de detalhe sobre o que disse o painel e sobre o que o órgão de apelação entendeu. A primeira coisa importante, com respeito às duas últimas medidas que eu mencionei, PEC e RECAP, o órgão de apelação reverteu completamente a decisão do painel. Ele concordou com o Brasil em que nenhum desses dois regimes envolve a concessão de subsídios. Então, teve toda uma discussão técnica ali pra entender se a suspensão da cobrança de IPI nas aquisições de insumo por essas empresas era ou não um subsídio. Uma longa discussão, vocês podem ver isso discutido no relatório do órgão de apelação, e no fim das contas, o órgão de apelação deu razão ao Brasil e reverteu as conclusões do painel quanto a esses dois regimes. Isso para o Brasil, e está aqui o João Hesch da Receita Federal, que não me deixa mentir. Isso foi de grande importância, porque esses dois regimes têm uma cobertura muito ampla, não são setoriais, se aplicam a diversos setores da economia brasileira, e essas medidas são fundamentais, do ponto de vista da Receita Federal, para fins de administração tributária, para evitar que as empresas acumulem créditos tributários e não tenham condições de utilizar esses créditos nas suas operações. Então, essas reversões do órgão de apelação foram absolutamente fundamentais e de grande importância para o Brasil, para a economia brasileira como um todo. Bom, então, esses são os dois últimos daqueles sete regimes que eu mencionei. O órgão de apelação reverteu o painel completamente. Com respeito às condenações que o painel tinha feito do PADIS, aquele de semicondutores, e dos programas Inclusão Digital e do Inovar Alto, inclusive, o órgão de apelação reverteu a conclusão do painel de que esses três eram subsídios proibidos. Ele manteve um aspecto, uma conclusão do painel sobre incompatibilidade desses programas, eu vou falar agora há pouco, mas o painel tinha ido além, o painel tinha dito que esses três programas eram subsídios proibidos, e o órgão de apelação reverteu essa determinação com respeito ao PADIS, Inclusão Digital e Inovar Alto. Com relação aos outros dois daqueles cinco programas, que são a Lei de Informática e o de TV Digital, PATVD, o órgão de apelação também modificou consideravelmente as conclusões do painel, e com isso ele restringiu consideravelmente, digamos assim, as situações em que esses programas podem ser considerados como subsídios proibidos. Isso tem a ver com uma exigência que o governo brasileiro colocou nesses programas, que é a seguinte, para que as empresas possam se beneficiar dos incentivos que são estabelecidos ali, as empresas têm que cumprir certas etapas produtivas no Brasil. Isso muitas vezes está associado a um instrumento da legislação brasileira que se chama processo produtivo básico, conhecido pela abreviação de PPB. O painel tinha concluído que todo e qualquer PPB implicava uma exigência de conteúdo local que seria proibida pelo acordo de subsídios. E não só isso, para o PADIS e para os programas de inclusão digital e inovar alto, o painel, embora eles não envolvessem necessariamente PPBs, o painel ainda assim entendeu que os requisitos ali implicavam requisitos de conteúdo local. E o órgão de apelação reverteu boa parte da análise do painel nesse particular. E ele manteve, o órgão de apelação concluiu que essas exigências, elas só constituem subsídios proibidos, exigências de conteúdo local, em circunstâncias muito restritas, que são aquelas em que os PPBs, que eu mencionei, incluem dentro deles, como uma das etapas produtivas, um outro PPB. Eles fazem uma referência a outro PPB. Isso foi conhecido no contencioso como, em inglês, são os nested PPBs, como se fosse o PPB aninhado dentro de outro. Então, o escopo da condenação, digamos assim, dos programas como subsídios proibidos foi vastamente reduzido com essa modificação do órgão de apelação. E, por fim, o órgão de apelação sim manteve conclusões do painel aplicáveis aos cinco primeiros programas, não ao PEC e ao RECAP, mas sim àqueles, a lei de informática, a PADISP, a TVD, a inclusão digital e o Inovar Alto, com respeito à sua compatibilidade, não com o acordo de subsídios, mas sim com o GAT, particularmente com a disciplina de tratamento nacional. Isso derivou principalmente do fato de que esses programas, eles envolvem, ou envolviam, em alguns casos, de programas que já acabaram, reduções ou isenções de tributos indiretos, como IPI e PIS-COFINS, que eram concedidas só a produtos nacionais e não eram estendidas a produtos importados. Então, nesse aspecto, o órgão de apelação sim manteve as conclusões do painel. Agora, mesmo nessa análise, também é bom ter presente que o órgão de apelação reverteu parte do raciocínio do painel no que diz respeito a uma questão que foi arguida pelo Brasil e extensamente discutida na apelação, que é a seguinte, na cláusula, no artigo 3 do GART, que fala dessa disciplina de tratamento nacional, existe ali uma exceção para medidas que são subsídios, que são pagamentos de subsídios exclusivamente a produtores domésticos. O Brasil procurou argumentar que essas medidas eram justamente isso, que, portanto, não se aplicaria a elas a regra de tratamento nacional. O órgão de apelação, ele manteve as conclusões do painel, mas ainda assim, ele qualificou o raciocínio do painel porque o painel tinha restringido o alcance dessa exceção que eu comentei com vocês de maneira muito drástica, de forma que qualquer subsídio estaria sujeito à regra de tratamento nacional. E o órgão de apelação entendeu que não é assim, que há certas maneiras pelas quais um subsídio pode sim ser excetuado da aplicação da regra de tratamento nacional. Mesmo nessa questão do GART, do artigo 3 e do tratamento nacional, o órgão de apelação qualificou as decisões do painel. E último ponto, um outro aspecto em que o órgão de apelação também reverteu o painel foi no prazo dado para que o Brasil implemente as determinações desse caso. O painel tinha dado no seu relatório um prazo de 90 dias. Esse prazo de 90 dias, ele era tipicamente associado a subsídios proibidos. Como o painel tinha entendido que tudo era subsídio proibido aqui, ele deu 90 dias pro Brasil implementar as determinações desses contenciosos. O órgão de apelação, ele reverteu isso também, ele concordou com o Brasil em que o painel não tinha explicado suficientemente as razões para dar 90 dias. Mas o órgão de apelação, ele não colocou no relatório um prazo, uma recomendação, uma determinação de prazo dele próprio. Ele não disse se vão ser 100, 120, 150 dias. Ele disse que o alcance do que o órgão de apelação pode fazer é limitado. Então, ele não tinha elementos ali suficientes para dar ele mesmo um prazo específico para o Brasil implementar as determinações desses casos. O que ele disse só é que naquilo que diz respeito a subsídios proibidos, como a gente conversou, isso virou um escopo muito restrito em comparação ao caso original, o que diz o acordo de subsídios é que o Brasil deve retirar sem demora, o termo do acordo lá é esse, without delay. E é esse sem demora que o painel tinha dito que eram 90 dias e que o órgão de apelação reverteu. Então, o que o órgão de apelação deu ali como orientação, digamos assim, é que o sentido dessa expressão sem demora deve levar em conta a natureza das medidas em questão e os procedimentos domésticos disponíveis para efetivar ou as revogações ou as modificações que o país entender necessárias nas medidas que foram objeto das determinações do caso. Está bem? Pessoal, como introdução era isso que eu tinha a dizer para vocês. Como eu falei, nós circulamos aí umas informações de apoio, elas estão disponíveis no site também. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer, eu só pediria que fizessem no microfone e que dissessem o nome e o veículo para o qual vocês trabalham. Desculpa, deixa eu só fazer uma observação aqui que está me lembrando o diretor do Departamento Econômico que é absolutamente fundamental. Nesse processo, tanto na fase de painel quanto na fase de apelação, o Itamaraty, que coordena a participação do Brasil em contencioso na UMC, contou com o apoio fundamental de órgãos do governo brasileiro. Alguns deles estão aqui representados, o MDIC, a Receita Federal, a Advocacia Geral da União, o MCTIC, o Ministério de Ciência e Tecnologia, também participou, representantes do setor privado, das empresas que, de uma maneira ou de outra, se interessam, acompanham essas matérias. Então, nós conseguimos fazer um trabalho de coordenação que eu acho que foi muito bem feito, muito afinado, tivemos todas as informações de que nós precisávamos sobre o funcionamento dos regimes brasileiros, documentos internos que nos ajudaram, que eu acho que ajudaram inclusive o órgão de apelação a entender melhor a argumentação brasileira. Então, eu preciso aqui deixar registro do quanto nós apreciamos o apoio dos órgãos nesse trabalho que nós coordenamos nesses contenciosos. Desculpa. Por favor. Imagina. Boa tarde, Marcia Laires, da Reuters. Eu gostaria de saber se é possível a gente precisar, em termos percentuais, de repente, para ficar um pouco mais didático, o quanto foi possível reverter. Então, o saldo final, o líquido, é benéfico para o Brasil? Qual é a avaliação nesse sentido? E o porquê? Obrigada. Eu vou respondendo a cada pergunta? Tá. Olha, acho um pouco difícil atribuir um número específico. Se a gente pensar, a gente tinha falado em sete programas, sendo que cinco deles são setoriais e os outros dois são de aplicação muito ampla na economia brasileira. Então, se você for pesar cada um desses regimes com o número de empresas ou o percentual do PIB que se beneficia deles, esses dois que foram completamente revertidos, eu não sei, João, se você pode me dar alguma estimativa dos valores tributários que estão envolvidos nisso daí. Mas eu acho que, talvez, no mínimo, só nesses dois... Mas, digamos assim, do percentual da economia do PIB brasileiro que faz uso desses programas. Os outros são setoriais e esses são mais amplos. Eu não saberia dizer em relação ao PIB, mas são aproximadamente 500 empresas que estão habilitadas no programa de preponderantemente exportador. É um número considerável. Esses outros regimes que foram condenados é bem menos... Só o PEC. Só no PEC. E tem o RECAP também. O RECAP também tem uma quantidade razoável. Os outros regimes são muito setoriais, como o TALAST, então eles não têm esse alcance todo, não. Eu diria que, nesse ponto, foi bom. Foi bom que realmente os dois regimes que a gente conseguiu evitar uma punição são os mais relevantes. Então, assim, você tem esses dois dentre os sete, mas aí quando você vai em cada um daqueles, dos cinco primeiros, deixa eu ver, no caso do PADIS, do PATVD e de inclusão digital e inovar alto, em quatro daqueles cinco, você teve, digamos, uma reversão da condenação deles como subsídios proibidos, mas uma manutenção da incompatibilidade com o GAT. Então, se você for contar com... Eu não sei como atribuir um número a isso. Se 50% desses cinco, vamos dizer assim, você considerar que a gente levou, porque não foram considerados subsídios proibidos. É um detalhe importante, talvez seja relevante dizer, que alguns desses regimes já não estão mais produzindo efeitos. Então, a condenação sobre eles não tem tanto problema, que seria o caso do Inovar Alto, que acabou em 2017, e o programa de inclusão digital, que hoje em dia não está mais produzindo efeito nenhum. Ele desonerava o piso e cofins de computadores vendidos no varejo, mas hoje em dia essa desoneração já acabou. Então, a condenação, mesmo existindo, não tem efeitos práticos. Para esses casos, eu não sei te dar um número, mas se eu tivesse que pensar num número entre 0 e 100, digamos assim, de determinações favoráveis ao Brasil nesse caso, não sei, 70, 80, não sei, tendo em conta todos esses pesos aí. Mas isso é puramente impressionista, vamos dizer assim. Não tem um... A menos desses dois que foram totalmente revertidos e que têm aplicação muito ampla, eu teria que verificar no detalhe para te dizer. Marcelo Corrêa, do Jornal Globo. Queria só tirar uma dúvida. Em que medida a decisão, especificamente do Inovar Alto, gera incerteza em relação ao Rota 2030, que tem características parecidas, isso tem algum impacto sobre o Rota 2030. E, no fim, quais os programas que serão de fato extintos por conta dessa decisão? Algum programa será extinto ou não? Obrigado. Sua primeira pergunta. Bom, o Rota 2030, como é um programa recente, ele não esteve no escopo do caso, ele não foi examinado. O Inovar Alto, sim. Eles são muito diferentes. Então, eu não vejo como exatamente as determinações para o Inovar Alto afetariam o Rota 2030. Quer dizer, claro, se o Rota 2030 tivesse mantido, por exemplo, essa questão de etapas produtivas, a gente já veria. Bom, a decisão do órgão de apelação confirma que isso não é condição que equipara subsídio proibido. Mas é diferente. O Rota 2030, ele tem outros requisitos. Eu acho que são investimento em P&D. Então, a decisão com relação ao Inovar Alto, ela não tem nenhum impacto imediato no Rota 2030, porque o programa que foi examinado era o Inovar Alto e ele acabou no fim do ano passado. Então, isso, em princípio, não dá impacto nenhum. Com relação à sua segunda pergunta, essa decisão do órgão de apelação, e juntamente com o painel, na medida em que tiver sido modificada, ela não determina de que maneira o Brasil deve atuar para implementar as determinações do caso. Eles não dizem se os programas têm que acabar, se eles têm que ser modificados de uma maneira ou de outra. Isso vai ser uma decisão que o governo deverá tomar, levando em conta vários aspectos, inclusive o raciocínio, as determinações do órgão de apelação aqui. Então, a decisão não... Se vocês forem lá ver o relatório, vocês vão ver, elas não dizem que o programa X ou Y tem que acabar. Isso é uma questão, e isso é sempre assim na OMC, não só nesse caso, em qualquer caso. Isso é uma escolha que cabe ao país demandado escolher como ele vai implementar, como ele vai eventualmente modificar os seus programas ou retirar, se for o caso. Isso é uma determinação de cada país. O que a gente, sim, deve ter presente são as determinações, as conclusões que foram mantidas no relatório do órgão de apelação. João, desculpe, você quer falar alguma coisa? Só complementando em relação à questão Inovar Alto, o Rota 2030. O Rota 2030 já foi elaborado durante o contencioso. Então, se teve esse cuidado, se teve o valoroso auxílio do Itamaraty de não incorrer em qualquer problema. Então, é totalmente diferente o Rota 2030. Nós tínhamos tributos indiretos no Inovar Alto, com benefícios, aqui nós temos tributos diretos. Houve toda uma assessoria importante do Ministério das Relações Exteriores no design desse regime. Então, ele não pode ser considerado uma continuidade do Inovar Alto e entendemos que ele não gerará nenhum problema nesse aspecto. Ok? 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 Obrigado.